O primeiro indício que você precisa de uma limpeza uterina é problemas em se relacionar, em viver o seu corpo como ele é. Com os fluidos que ele tem, com o ciclo que ele tem, com a realidade desse corpo. Tantas mulheres chegam pra mim me dizendo o seguinte, Cássia, eu nunca me conheci, eu não sei do que eu gosto, eu não sei direito o que eu quero. Eu nunca me enxerguei, porque isso sempre me foi ensinado que era ruim, que era inadequado. E aí, quando nós começamos nesse processo de resgate de uma vida e uma sexualidade saudável com a limpeza uterina, nós vamos percebendo que a gente não tinha conhecimento algum, a gente não tinha relação nenhuma com o nosso corpo. Nós simplesmente fingimos, vendamos os nossos olhos pro nosso corpo feminino, pra nossa sexualidade, pra nossa ciclicidade, pra nossa energia feminina, pra esse poder do ventre e do útero. E achamos que seríamos felizes e plenas como mulheres na vida, na saúde e na sexualidade. Só que o corpo, ele cobra um preço por essa falta de consciência. O corpo, o ventre, ele cobra um preço quando a gente vive muito tempo desconectadas da nossa verdade, da nossa essência. E isso acontece, muitas vezes, através de sintomas. Então, começa, por exemplo, com uma relação truncada com o meu corpo, com a minha sexualidade, com os meus fluidos. Esse é o primeiro indício. E aí, daqui a pouco, começam a aparecer os sintomas e doenças ginecológicos. E aí, vem a candidíase, a que mais tem, a mais comum e a mais conhecida de todas, né? Como que você se sente em relação a esse primeiro indício? Antes de eu passar pro próximo, eu quero saber de vocês que estão aqui me escutando. Como que vocês se sentem em relação a esse primeiro indício? Por quê? Como vocês percebem a relação de vocês com o corpo de vocês? Como que vocês percebem a relação de vocês com a sexualidade de vocês? De zero a dez, é uma relação maravilhosa, tranquila, eu me sinto 100% bem ou tenho coisas a resolver? Tenho travas que eu não sei quais são? Tenho inseguranças, tenho dores, tenho incômodos que eu não sei de onde vem e eu não sei mais o que fazer. Zero é quando tá muito ruim. Dez é quando tá incrivelmente maravilhoso e prazeroso e uma relação incrível com o seu corpo e com a sua sexualidade. Como você está em relação a esse primeiro indício? Porque se você tá mais próximo, se você ainda não está no dez, existem bloqueios e travas que estão atuando nesse ventre, em nível sutil. Comenta aqui pra mim o número que você tem, como é que tá a sua relação com o seu corpo e com a sexualidade. Muitas coisas a resolver, exato. E isso, gente, isso aqui, que bom que alguém comentou, né? Porque assim, o que eu quero falar pra você sobre isso? Nós não precisamos ter vergonha disso. Essa é a realidade da maior parte das mulheres. Infelizmente, nós não temos lugares pra falar abertamente sobre tudo isso. Sobre as nossas inseguranças, sobre as nossas vergonhas, sobre as mentiras que a gente acreditou. E isso tudo, a gente tá aqui pra conversar sobre isso. E a limpeza uterina, o processo de reconexão com o seu corpo, de reconexão com a sua sexualidade feminina, com a sua ciclicidade, tem tudo a ver com isso. E a limpeza uterina vai nos ajudar a resgatar esse lugar puro, belo e potente com o nosso corpo e a nossa sexualidade. E a Aline diz aqui, né? Eu comecei a perceber isso assistindo seus vídeos. Exato. Por quê? Porque a gente não tem consciência, a gente vai levando. A gente percebe que não tem uma relação íntima com o nosso corpo. Eu lembro, gente, que alguns anos atrás... Primeiro porque nunca ninguém conversou direito comigo sobre isso. Se a gente pensar na escola... Sempre nos ensinam sobre as doenças, sempre nos ensinam sobre anticoncepcionais e métodos contraceptivos. Mas, em termos de você viver uma sexualidade de forma consciente, com um prazer que o seu corpo oferece pra você, com a beleza que o seu corpo oferece pra você, é muito difícil encontrar isso. E a gente vai começando a achar que é inadequado tudo isso. E o problema é que o nosso corpo e a nossa mente, eles foram feitos... Ó, pega essa chave. Eles foram feitos pra sentir prazer. O nosso corpo, principalmente na nossa vagina, pra vocês terem ideia, nós temos 8 mil terminações nervosas que são na região do clitóris, dos lábios, pra que a gente sinta prazer. E aí, eu recebo mensagens de mulheres dizendo que não conseguem ter prazer. Ao mesmo tempo, a nossa mente busca o prazer. Por que você procrastina tanto? Porque você está em busca de prazer. E tem tarefas e tem coisas na sua vida que você tem que fazer que são muito chatas. Que são muito cansativas. Então, a sua mente vai te levar pro feed, entendeu? Ela vai te levar pra série. Ela vai te levar praquilo que é divertido. Então, o prazer... E por que que a nossa vida, atualmente, tá tão adoecida? Nosso corpo tá tão adoecido? A sexualidade tá tão bloqueada? Por mais que a gente tenha falado mais sobre sexualidade... Eu tenho... Eu tive muitas alunas, tá? Muitas alunas. E eu conheço a história dessas mulheres porque eu leio a história de todas as minhas alunas. E eu vou dizer pra vocês. As mulheres e as pessoas têm mais problemas na sexualidade do que vocês imaginam. Elas só não estão falando sobre isso. E é esse o lugar, o espaço que nós temos aqui pra conversar sobre isso. Porque sim, nós temos uma relação extremamente distorcida e ruim com o nosso corpo. E com a nossa sexualidade feminina. Se você percebe esse primeiro indício, você precisa da limpeza uterina pra conseguir limpar, retirar esse monte de informações e ressignificar, atualizar e reprogramar em nível mental e físico. Tudo o que está atuando e te impedindo de ter essa vida e sexualidade saudável que você gostaria de ter. Lembra de dar o seu like e fazer sua inscrição no canal. Porque todo santo dia tem vídeo novo. Combinado? E ó, já encaminha esse vídeo, essa aula, pras mulheres que você sente no seu coração que você pode ajudar através desses ensinamentos. Mulheres que estão abertas e disponíveis pra fazer esse processo de reconexão com o poder do seu útero, do seu ventre, do seu sagrado, da sua sexualidade potente e bonita. E ó, já encaminha esse vídeo.